Olá, você sabia que existem tratamentos íntimos estéticos para a área de vulva e da vagina? Sim, esses tratamentos já existem e estão sendo amplamente indicados pelos ginecologistas. Quais tipos de tratamento a gente tem para a vulva e da vagina? Então, a gente tem os clareadores da região da vulva. A gente vê que muitas mulheres, por conta de depilação com cera, elas ficam com essa região de vulva mais escurecida, que é uma característica da cera quente na pele. A cera, ela vai queimando a pele e ela vai ficando de uma coloração mais escurecida. O laser, a depilação a laser, quando não feita corretamente, ela também pode manchar a pele, pode escurecer essa pele. Além disso, cicatrizes, foliculites, que ficam aqueles cistos que formam, que as mulheres acabam espremendo, que vão formando cicatrizes. Tudo isso pode ser tratado. Então, o clareamento, ele pode ser feito e ele pode ser feito com clareamento químico, com alguns tipos de cremes e medicações, ou clareamento físico, com o uso de lasers específicos para essa região. Além de clareamento de vulva, a gente pode melhorar a característica dos grandes lábios vaginais. Muitas mulheres aparecem no consultório com a dúvida e me mostram. Será que a minha vagina é normal, não é normal? Se tem o formato normal, na verdade, não existe um formato padronizado para os tipos de vagina. Na verdade, existem vários tipos de vagina. Os grandes lábios maiores, que fecham os pequenos lábios, ou os pequenos lábios que se anteriorizam em frente aos grandes lábios. Isso não quer dizer que é errado, que não é uma característica da vagina. Existem vários tipos de vagina, mas tem os padrões que as mulheres preferem. Então, se ela está se sentindo incomodada com o aspecto da vulva e do entróito vaginal, tem como melhorar. Hoje em dia, a gente tem lasers que retificam essa pele, que tiram as rugosidades, e que o aspecto fica realmente muito bom para quem se incomoda com isso. Além disso, o laser é utilizado também para diminuir os pequenos lábios, sem mexer na funcionalidade do clitóris. Além disso, a gente pode tratar as questões de melhora da mucosa vaginal. Então, são mulheres que acham que, na relação, ela não está sentindo tanto prazer, então ela quer melhorar esse entróito vaginal, quer fechar um pouco a vagina para melhorar a performance sexual. Então, o laser, ele também, os lasers de hérbio, eles também ajudam muito nessa questão da musculatura, e eles causam um fechamento desse entróito, melhorando a atividade sexual. Mulheres pós-parto, que tem muito ressecamento vaginal, ou mulheres na menopausa, que também tem esse ressecamento vaginal, o laser, ele é muito utilizado para tratar a mucosa e melhorar a lubrificação. A nifoplastia, que é a cirurgia da correção dos pequenos lábios, ela também é feita pelo ginecologista, e ela pode ser feita também com laser. Existem lasers específicos, com uma boa técnica e uma cicatrização excelentes. Converse com seu ginecologista. Ginecologista também faz a parte estética. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação. Se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.